E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim trazer um vlog, né, mostrando um pouquinho do nosso dia-a-dia. O meu dia-a-dia, o dia-a-dia do Pedro Miguel. E hoje é um dia mais diferente, né, porque hoje ele tem que tomar a vacininha. A vacininha dos dois meses. Ele já completou dois mesinhos, é dia 25 agora, de fevereiro. E hoje é dia 1º de março. Ou seja, ele tem que tomar a vacina, né? E aí ele tem que tomar duas vacininhas na perna e uma gotinha. E aí eu vou tentar mostrar pra vocês, por conta que eu não sei se vai ter como mostrar, porque a gente tá em época de Covid, né? E quando é assim, só pode entrar uma pessoa. Tanto na pediátrica, só pode entrar uma pessoa por vez. E não vai ser eu que vou entrar, vai ser meu namorado, por conta que eu não vou aguentar ver o Pedro Miguel chorando, né? Eu não vou ter coragem de segurar ele, pra eles darem a vacina nele, né? Porque dói, com certeza. E aí, então, talvez eu não grave, mas eu vou tentar. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos, pra você acompanhar a minha família crescer, o desenvolvimento do Pedro Miguel. E me segue lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui. Que lá eu posto sempre um pouquinho do meu dia-a-dia. Lá eu mostro bem melhor, né? O que que acontece no dia-a-dia. Lá eu tô sempre postando ele, se você gosta de ver ele todos os dias, né? Porque eu sei que tem gente que fala, ah, traz mais o Pedro Miguel. Mas lá no meu Instagram eu posto bastante sobre ele. Então, gente, olha, como eu falei, hoje é o dia da vacina do Pedro Miguel, né? E aí, a gente tem que arrumar aqui. Não tem hora marcada, gente. Pode ir a hora que a gente quer, né? Assim, né? Com exceção antes de fechar o postinho. Então, agora eu acho que já é meio-dia, né? Aí eu vou arrumar o Pedro Miguel, vou me arrumar também, porque, olha, ele tá um bagaço, né? Praticamente eu acabei de acordar, a gente acordou umas 11 horas, né? Aí eu já dei o mamazinho dele. Aí agora eu tenho que dar o banhozinho nele, né? Deixar ele bem bonitinho. Eu também tenho que tomar um banho, porque eu tô mega suada. E eu vou mostrar ele aqui pra vocês, ó. Tadinho. Hoje ele acordou um pouquinho animadinho, né? Tipo, ele acordou animadinho hoje. E aí tem que tomar a vacina, tadinho. Dá até uma dor no coração. Mas talvez ele não tenha reação. Tem bebê que não tem reação. Inclusive, quando ele foi tomar a vacina do bracinho, a BCG, ele não chorou. Quando ele foi fazer o teste do pezinho, ele não chorou. Então, eu espero que ele não chore agora, né? Com essas vacinas. Mas, com certeza, deve doer. Então, não sei. Eu também tô com medo um pouquinho dessa reação, porque ele disse que dá febre, né? E vou mostrar ele aqui pra vocês, olha. Tanto que ele tá bonitinho. Olha só, gente. O nenenzinho. Olha o lookinho dele. Tá com esse macacãozinho aqui, ó. De raposinha. Coisinha mais linda. Né, bebê? Oi, bebezinho. Oi, bebezinho. Bonito. Você tá bem, filho? Tomar uma vacininha hoje na perninha, né? Pique, pique. Nem vai doer, filho. Né? Meu oi. Acordou, filho. Desculpa. A gente vai dormir. Eu tô ali quase pegando no sono. Então, eu vou deixar ele tirar um cochilinho um pouquinho. Enquanto isso, eu vou dar aqui uma organizada na casa. Vou ver se a gente come alguma coisa antes de ir, né? Porque a gente ainda não comeu nada. E aí, depois, eu vou tomar banho. Dar o banho nele. Vou dar o banhozinho nele primeiro, né? Porque pode ser que ele mige em mim. Ou cague em mim. Aí, eu prefiro dar o banho nele primeiro. E aí, ele fica lá tirando o cochilinho dele enquanto isso. E assim que eu for dar o banho nele, eu mostro pra vocês. Com a minha irmã, o Pedro Miguel já tá estreando, né? Ela arrumadinha, olha só. Ih, bebê. Tomar um banho gostoso, vamos? Oi, Gui, gente. Eu tô falando. Ele tá todo animadinho hoje. Olha só. Tadinho, filho. Oi, neném. Oi, neném. Oi, neném. Oi, neném. Coisa linda. Piki. 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 Gente, olha só, já tomou o banhozinho, já tá prontinho. Eu ia colocar o do body, mas ele tava muito grande, eu coloquei esse aqui, olha. Aí agora falta colocar o shortinho e a meinha. Mas aí como tá um pouquinho quente, aí eu vou deixar ele assim por enquanto. Aí quando a gente for sair, eu coloco o resto da roupa. Bom, gente, já tô pronta, ó, já tô arrumadinha. O Pedro Miguel também já tá pronto, já colocou a calça, né? Tá um pouquinho fria agora, o tempo esfriou. Tava quente, agora tá frio. Aí eu coloquei até um sapatinho nele, tá a coisinha mais fofa, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só esse bebezinho bonitinho, tá prontinho, né? E sapatinho, coisa linda. Ai, ai. E, gente, confesso que eu tô um pouquinho, tô tremendo um pouquinho, tô um pouquinho nervosa. Mas espero que dê tudo certo, né? Sou um pouquinho cagona. Então a gente tá indo lá, vamos lá. Porque acaba de enxergar aqui no postinho. Já acordou, já tava dormindo, já acordou e chorou a mão. Cadê a máticinha? Esqueci em casa. Lá na sala da médica que eu gravo pra vocês mais, tá? Tá tão calminho, filho? Você tá tão tranquilo. Ui! Tão tranquilinho. Mamãe, não quer te ver chorar? Vai ficar assim depois de tomar também? Não. Nem dá atenção pra mamãe. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Coisa linda. Ai, que menino bonito, mãe. Coisa linda. Não, não é? É. É. Vamos segurar aqui, depois que ela tá perna. Siga o braço, entendeu? Segura só esse braço, gente, né? E aí, pessoal? Vamos tomar esse pêndor todo aqui, ó. Ó, tá gostoso, hein? Gostoso demais, hein? Gostoso. 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 Vamos trazer pra cá. Vou organizar a dica, a dica que ele senta lá, que ele senta lá, que ele senta, tá? Tá? Vamos segurar. Tipo, aqui, vem pra frente, pra ti. Vamos segurar. Espera aí. Calma. Calma, bebê. Vamos segurar aqui na perna. Não segurar. Tadinho, gente, tomou. Mas até que ele foi forte, olha. Nem tá chorando tanto, olha. Ó, como é que tá. Tomou duas, na mesma perninha. E aí, ele falou que pode inchar, pode ficar vermelho. Mas ele foi muito forte, mãe. Ai, ele foi muito forte. Tá chorando um pouquinho. Ó, meu amor. Gente, já voltamos lá do poxinho. Já deu a vacininha nele. E aí, ele tava chorando um pouquinho. Aí, eu dei uma amazinha aqui pra acalmar, né? Porque acalma bastante. E agora, tá aqui, mamã. Tá calminha. Mas agora, tira uma amazinha dele pra você ver, tadinho. Ele chorou tanto que tava saindo até lágrima. Normalmente não sai, né? E também, é... Tá sangrando a vacininha dele, tadinho. Olha só, gente. O jeito que tá. Não sei se era pra tá assim, não. Vou dar uma pesquisada. Porque, nossa, sangrou bastante, tadinho. Tadinho, gente. Meu filho. Olha só. Tá até de olho fechado. Só esse TT, mamãe. Pra mim, calma. Esse TTzinho. Tá de olho, TT. Gente, olha só. Vou mostrar aqui o Pedro Miguel. Ele já mamou, né? Mamou bastante. Eu dei uma amazinha pra ele até ele acalmar. E agora, ele tá aqui, deitadinho. Quase assim, não pegando sono, sabe? Mas ele tá com uma carinha tão desanimada, tão tristinha. Olha só, gente. A carinha dele. Tão tristinha. Ele tava tão... Ui! O que é isso, menino? Ele tava tão tristinho. Ele tá tão tristinho, quer dizer. Ele tava tão animadinho. Tava dando risadinha. Agora tá assim, olha. Ele tá querendo dormir. Agora a gente vai dormir, né? Vou tirar uma sonequinha junto com ele. Né, filho? Mas ele tá bonzinho até. Não tá chorando. Por enquanto, ainda não tá com febre, né? E vamos ver depois como é que vai ficar a perninha. Porque falou que pode ficar vermelho, pode inchar, né? Espero que não tenha nada, não tenha reação. Espero que ele fique sozinho, ó. Com sonhinho, eu dou mamazinho pra ele acalmar. E que passe logo, né? Não? Passe logo não, filho? Quer que passe logo não? Ele mexeu a cabeça. Oh, bem. É do sonhinho. E olha lá, meu bebezinho. Acordou. Tadinho, gente. Eu tô com muita dó do jeito que ele tá, gente. Tô desanimado. Vamos tocar a faldinha? Vamos. Faldinha. Vamos lá. Bom, gente. Acabei de trocar aqui o Pedro Miguel. E agora ele tá tirando o cochilinho. Só que eu acho que se eu colocar ele na cama, ele vai acordar. Olha só. Parece que tá menino. Sonhinho gostoso, né? Mas eu acho que se você colocar na cama, ele acorda. Mas eu vou tentar aqui, né? Olha só, gente. Tá menino. Tadinho. Assim fica mais relaxado. Oi, gente. Bom dia. Vim finalizar o vídeo de hoje. Hoje já é dia 2. Já agora é de manhã. Já é umas 7 e meia da manhã. E aí eu vim aqui finalizar o vídeo. Aproveitar que o Pedro Miguel acabou de dormir. Acabei de dar mamazinho pra ele. E ele foi dormir agora. E aí eu queria dizer, gente, que ontem, depois daquela hora que eu mostrei pra vocês. Que eu tinha colocado ele pra dormir, sabe? Depois que eu troquei a fraldinha, coloquei ele na cama. Eu pensei que ele ia dormir. Mas aí depois daquela hora que ele começou a ficar mais agitado. Começou a chorar muito. Ele começou a chorar, né? E aí ele não parava. Gente, eu tentei de tudo. Eu dei banhozinho. Eu cantei musiquinha relaxante. Cantei musiquinha animada. Fiz carinho. Dei mamar. Fiz massagem. Dei remédio também. E mesmo assim não adiantava, gente. Ele tava chorando muito. E aí ele só foi a cama de noite, na hora de dormir mesmo. Mas ele ficou muito tempo chorando. Por isso que eu não mostrei mais nada pra vocês. Porque também não tinha como. Ele tava chorando muito. E aí eu tinha que dar atenção pra ele, né? Agora de manhã ele já tá um pouquinho melhor, né? Por enquanto. Ele acordou um pouquinho agitadinho. Mas eu dei mamarzinho. Fiz um carinho nele. Coloquei ele no meu peito. Que isso ajuda muito, gente. É... Ficar peito a peito, né? Ajuda ele. E aí agora ele já tá um pouquinho mais tranquilo. E ele não deu febre. Não ficou com a perninha inchada. Por enquanto, né? Por enquanto tá tudo tranquilo. Mas então, gente. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E me segue lá no meu Instagram. Que vai estar aparecendo aqui. Um beijo. Tchau, gente.